Olha, a polícia ainda não tem informações sobre os autores de uma execução acontecida ontem à tarde na região sul. A vítima foi um ex-presidiário. Imagens do circuito interno de TV mostram o suspeito minutos antes do crime. Ele estava de posse de uma varada de soltura bem recente, datado de 4 do 4, então ele tinha acabado de sair do sistema prisional. A vítima tinha acabado de sair aqui da P1, onde estava presa acusada de vários crimes. Mas a liberdade de Pedro Paulo dos Santos durou alguns minutos. O rapaz atravessou essa rua e quando estava chegando no estabelecimento comercial, foi atingido por vários disparos de arma de fogo e morreu aqui na calçada. Estava esperando mesmo ele sair da prisão, né? A delegacia de homicídios ainda não tem informações sobre a motivação da execução e espera através das imagens identificar e prender os matadores. O pessoal de homicídios com certeza vai utilizar de todos os recursos para poder identificar inclusive as imagens. Esse rapaz aí é o principal suspeito desta execução fria, covarde até. O rapaz tinha antecedentes criminais, mal saiu da cadeia, atravessou a via e já foi executada. A Polícia Civil deve divulgar novas imagens amanhã à tarde ou na sexta-feira e mostra ali outro envolvido também nesse crime. Durante a nossa programação da TV Tarobá, esta semana ainda, nós traremos mais detalhes sobre esse assassinato registrado ontem na região sul de Londrina. Se você sabe quem esse cara é, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar.